O som da sirene que a gente quer ouvir nas escolas é esse. E não esse. A chamada da escola que a gente quer escutar é essa. Helena. Presente. E não essa. Alô, essa é a emergência? A escola é lugar de aprender a verdade e não de espalhar notícias falsas. De janeiro até agora, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou 18 projetos de lei para promover uma escola mais saudável e segura. Como o botão de pânico, que aciona diretamente a polícia em caso de urgência. E o projeto que institui a política de saúde mental nas escolas. A AL também propôs a iniciativa de prever a presença de assistentes sociais e psicólogos na rede de ensino. Escola deve ser um lugar de segurança e não de sentir medo. Conheça mais projetos. Acesse al.mt.gov.br. Assembleia Legislativa. Perto de você. Para a mudança acontecer.